NENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENEN não tem que votar tem tomada desliga o videogame, amor! Cadê o Batman, amiga? só eu já vou ver se é que é... agora Robin, que é assim Robin, cara não, hoje é o Batman, eu não vou ver a capa, porra, cara um... um... E aí, minha cara, bate! Soque! Soca! Soque o Vatmi! Soque no fight! É!